Pessoal, um fator fundamental sobre os nossos próximos quatro anos é o quanto que o Congresso vai ser capaz de resistir a Lula. Tem gente que acha que não vai resistir nada, é uma possibilidade. Tem gente que acha que vai resistir muito, mas eu acho que a gente vai ter a noção do quanto vai ser a resistência do Congresso ao Lula nos próximos meses, esse ano ainda. E aí a gente vai saber se o nosso problema a partir do ano que vem vai ser um probleminha ou vai ser um problemão. Vamos entender o que está acontecendo aqui na defesa das emendas de relator. Essa notícia foi sugerida por Aircrash, Picanha Canina e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, muita gente pegou essa manchete aqui e falou uma coisa curiosa. Olha só, querem manter emendas de relator. Ué, orçamento secreto virou agora emenda de relator? Não sei o que é lá, mudaram o nome, coisa e tal. Mas é muito pior do que isso, na verdade. Porque é o que eu falei já, eu falei em vídeos disso antes da eleição e reafirmo agora. Há um erro fundamental nesse pessoal que compara a emenda de relator, ou o que se chamava na mídia de orçamento secreto, com o mensalão e coisa e tal. Não, é o contrário. A emenda de relator tira poder do executivo. O mensalão dá poder para o executivo. O que era o mensalão na época do Lula? O Lula bancava uma mesada, acho que era 350 mil reais para cada deputado. Cara, 350 mil reais no seu bolso todo mês se você votasse de acordo com o governo. Ou seja, o que acontecia? Os deputados votavam de acordo com o governo. O mensalão fazia o congresso ser submisso ao presidente da república. A emenda de relator é exatamente o contrário. O que é a emenda de relator é que o relator do orçamento, lá no congresso, um deputado, é que destina as verbas para várias coisas lá. A comissão do orçamento faz a preparação do orçamento do ano seguinte, só que como todo orçamento precisa ter alguma realocação de verba e coisa e tal, isso antes precisava passar pelo presidente da república. Então o presidente da república muitas vezes usava isso como um poder contra os deputados. Ah, precisa dar mais dinheiro para a obra XYZ? Eu só dou esse dinheiro se você votar do jeito que eu quero. E o orçamento secreto, ou emendas de relator, mudou isso daí. O próprio relator do orçamento pode agora determinar o desvio da verba para aquela obra específica, para aquela coisa específica. É exatamente o contrário do mensalão. As emendas de relator tiram o poder do executivo, não dão o poder do executivo. Só que na época da campanha tudo virou argumento contra Bolsonaro e coisa e tal. Tentaram até dizer que o orçamento secreto seria uma arma do governo para fazer o Congresso votar com ele, quando é o contrário exato. Isso dá poder ao Congresso e tira poder do presidente. Só que agora o Lula está voltando. Aí agora o pessoal quer... O Lula certamente quer acabar com a emenda de relator. Por quê? Porque, lógico, isso tira poder do presidente. Ele quer ter de novo o poder de ficar definindo os restos de orçamento ali, as realocações de orçamento. Por quê? Porque ele pretende voltar ao esquema antigo, que o deputado precisa pedir bênção para o Lula para poder dar o orçamento. Não é mais resolvido no próprio Congresso. Precisa dar bênção do Lula. E aí o Lula vai exigir que o Congresso vote de acordo com o que ele quer. Ou seja, essa é a tristeza da coisa. E o pior, bateram tanto no orçamento secreto para tentar ligar ele a Bolsonaro como se fosse uma coisa ruim. Sendo que, de novo, a gente falou isso inúmeras vezes, Bolsonaro vetou o orçamento secreto. E, além disso, o orçamento secreto não é o mesmo que o Mensalão. É o contrário. É alguma coisa que foi feita justamente... Foi feita... Olha só, o orçamento secreto, ou emenda de relator, foi aprovado pelo Rodrigo Maia, na época do Rodrigo Maia. Ou seja, era justamente uma ferramenta para tirar poder do Bolsonaro. Não era para dar poder para o Bolsonaro. E agora, no caso, tirar poder do presidente da República, então agora o orçamento... O presidente agora quer que continue lá, que volte para ele esse poder. E o grande risco dessa história toda é que existe uma ação no Supremo contestando as emendas de relator. Então você pode ter certeza que o Lula vai fazer muita força para que o Supremo derrube as emendas de relator. É uma coisa muito triste. É pura propaganda, como eu expliquei. Porque isso aqui é algo que limita o presidente, é uma coisa positiva, no final das contas, permite que o Congresso tenha gestão sobre orçamento, limita o poder do Executivo sobre o Congresso, e, no entanto, está sendo tratada por todo mundo como se fosse uma coisa ruim, no final das contas. A imprensa deu um nome feio, orçamento secreto, e pronto. E ficou essa coisa do orçamento secreto, mas que todo mundo sabia tudo o que estava acontecendo ali. Não, fica tudo claro, tudo claro, lógico. O pessoal até criticava, não porque o orçamento secreto comprou trator não sei aonde. Ué, esse orçamento secreto, como é que você sabe dessas coisas todas? Mas não adiantou, a imprensa conseguiu emplacar essa mentira, e isso ficou até agora. E, olha só, o Lula quer manter o centrão no orçamento, mas quer criar de tal destino de verba, ou seja, quer tirar o orçamento secreto. É o que ele quer fazer. Ele quer, para poder manter o controle do centrão, para poder oferecer vantagens para o centrão, ele falou, não, vou manter o orçamento do centrão, mas eu quero agora controlar a verba. Ele quer o fim do orçamento secreto, ou das emendas de relator, que são uma coisa positiva, no final das contas, para o Congresso, para o Brasil como um todo. Isso tira o poder que o presidente tem sobre o Congresso. Enfim, vamos ver como é que essa coisa vai caminhar, porque, realmente, um dos riscos que a gente tem com o Lula é que, da mesma forma que o STF ficava brigando o tempo todo contra Bolsonaro, se o Congresso começar a ser contra o Lula, está arriscado o STF começar a querer limitar o Congresso, o que seria uma pena, seria algo realmente muito triste. Eu não sei até que ponto o pessoal do STF está disposto a sujar o nome, sujar o seu nome na história, para manter o Lula no poder. Mas vamos ver como é que vai ser isso daí. É o que a gente vai ter que ver o que vai acontecer agora, porque esse julgamento do STF sobre o orçamento secreto, a gente vai ver até o final desse ano. E não é só isso, não. Tem também o plano, a gente já falou no outro vídeo, que tem o plano do PT de aprovar uma PEC com um orçamento enorme para o ano que vem, para dar dinheiro para um monte de coisa, aumentar, tirar o teto de gastos e coisa e tal. E, como eu falei para vocês, isso é um problema porque, assim, que essa PEC vai passar, ela vai passar, gente, porque é dando dinheiro para um monte de coisa, vai acabar sendo aprovada pelo Congresso. Mas a questão é se ela vai ser aprovada fácil ou se vai ser aprovada difícil. Porque se for aprovada fácil, meu amigo, já era. Um abraço. Se for aprovada difícil, pode ser que a gente tenha alguma chance do próximo Congresso, que é um pouco mais de direita do que esse Congresso atual, pode ser que ele faça algum controle nisso daí. Então, vamos ver como é que vai ser essa PEC do teto de gastos. Agora, uma coisa me deixou animado nisso daí, nessa coisa. Por enquanto, eu não estou dizendo nada. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, que vai ser difícil. Eu não sei. Eu estou dizendo que a gente vai ter a oportunidade de ver agora como que o Congresso vai se comportar debaixo de Lula. Se ele realmente abrir as pernas para o Lula esse ano, aí, meu amigo, esquece. Vai ser lavada ano que vem. Agora, se for difícil, pode ser que tenha uma chance de ser mais difícil o ano que vem também. Outra coisa, outra sinalização muito boa é a do Lira, que ele está pretendendo reabrir o prazo para criar federações. Lembra aquele negócio de federação? Eu até falei que o PT fez uma federação com alguns outros partidos menores para poder garantir verba de fundo eleitoral, esse tipo de coisa, para formar um blocozinho. do PT, se não me engano, era com o PC do BEI e o PV, alguma coisa assim. E os partidos da base do Bolsonaro não formaram federação, mas agora eles têm interesse em formar. Eles querem formar uma federação com o PP, PL, PSD, União Brasil e Podemos. Essa bancada teria superior a 260 pessoas, ou seja, mais da maioria simples do Congresso, já com um pouquinho, faltando pouco para fazer impeachment, para aprovar PEC, para aprovar um monte de coisa. Então, seria uma super bancada e uma bancada que seria independente. Ou seja, poderia interessar ao próprio Lira, por exemplo, poderia já garantir a reeleição do Lira e, dependendo dos acordos que forem feitos, a manutenção do Pacheco. O que ele quer dizer aqui com isso? O Pacheco é do PSD. O PSD tem um número considerável de senadores e deputados, mas o PSD não é diretamente bolsonarista, nem é lulista, é o Kassab, aquela raposa política que tem lá. Então, pode ser que interesse para incluir o PSD nessa federação, interesse também a manutenção do Rodrigo Pacheco no Senado. E lembra, agora que o Bolsonaro está fora do Executivo, o Pacheco não vai fazer tanta diferença. Pode ser até que o Pacheco tenha algum grau de oposição também ao Lula. Ou seja, a gente pode estar vendo, podemos estar, eu não estou dizendo que vai acontecer isso não, a gente pode estar vendo a formação de um quase parlamentarismo à brasileira, ou seja, formar um bloco forte no Congresso que vai governar o país em última análise porque controla o orçamento, controla tudo, e para ceder ao Lula, para fazer qualquer coisa, vai ter que ser de comum acordo com esse pessoal. pessoal. Neste momento, eu sou favorável a isso, não tenha dúvida alguma. Eu acho que seria muito importante ter esse bloco unido justamente para fazer frente ao Lula. O Lira vai ser o primeiro-ministro no final das contas, vai controlar a coisa toda e eu acho isso perfeitamente razoável. Se isso acontecer, nessa hipótese, vamos sofrer os próximos anos? Vamos. Vamos sofrer os próximos anos do mesmo jeito. E como eu disse, o PT de um lado e o STF de outro já implementando as coisas do PT certamente vai gerar um problema. Você quer ver um problema que o STF já está fazendo? Vocês lembram daquele documento de direitos humanos do PT, que o PT tirou do site porque tinha muita coisa absurda ali, coisa e tal? Olha só, um dos pontos ali eu falei, era criar comissões de mediação para desocupação de desocupações coletivas antes de decisão judicial. Ou seja, era um dos pontos daquele programa do PT aqui, o Barroso, determinou isso na caneta, meu amigo. Não, ele foi eleito, ele é legislador, ele pode determinar a legislação? Não, não pode. Mas o STF já está brincando de fingir que legisla, que cria, que faz tudo. Pronto, agora ele sabe que o Lula ganhou a eleição, agora ele já começou a implementar a pauta de direitos humanos independente de lei. Não precisa. O STF determina que vai ser assim e acabou, ponto final. Ou seja, esse tipo de coisa aqui é um absurdo, meu amigo. Nunca mais propriedade privada no Brasil vai ter valor. Acabou. Por quê? Porque você vai ter essas comissões de mediação, o pessoal não vai querer sair dali, vai querer ficar postergando negociação, você tem a sua terra invadida, o seu apartamento invadido, a sua propriedade invadida, nunca que você consegue tirar o pessoal de lá mais, acabou a propriedade privada no Brasil. Já é uma ação, já que era prevista pelo PT e coisa e tal. E precisou do Congresso? Não, não precisou. O próprio STF implementou na canetada. Agora que não tem a oposição de Bolsonaro, não tem o Bolsonaro para brigar ali, vai ser muito lindo pelo menos ver o pessoal isentão lá de São Paulo perdendo, se ferrando nessas aí. E aí a gente vai falar, faz o L aí, não foi você que votou no Lula achando que ia ser tranquilinho, porque pelo menos iríamos cheirar o Bozo. Enfim, é muito importante nesse momento a gente ver para onde vai o Congresso, para que lado vai o Congresso. Se vai ser, mesmo que eles aprovem essa PEC de aumento de gastos, e eu acho que vão aprovar, é muito importante ver se vão aprovar fácil ou se vão aprovar difícil. Vamos torcer, ainda temos chance de nos safarmos nos próximos quatro anos. Pode ser que o Lula chegando lá na presidência acabe ficando igual o Biden. vai conseguir distribuir dinheiro para um monte de gente, vai conseguir irrigar o bolso de todo mundo que tiver ajudado ele a chegar no governo, vai conseguir aumentar a inflação brasileira absurdamente, mas não vai conseguir fazer muita coisa além disso. O que aconteceu com o Biden lá nos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai ser isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.